Mãe Toca a vibração Roça nos caixas Deita nos meus lençóis Mãe Desce a escada Baira na soleira Abre a porta e vai Olha pra tarde e vai Dispersa o rumo e vai O bis pelo perfume de moça amanhã Anda Lua desperta o desejo Lua no céu se perdeu Rua sem nome Deu endereço É o amanhã Compe o espaço Voa nas estações Some por sol Sobre nós Amanhã Desce a escada Baira na soleira Abre a porta e vai Olha pra tarde e vai Dispersa o rumo e vai O bis pelo perfume de moça amanhã Anda Anda Lua desperta o desejo Lua no céu se perdeu Lua sem nome Teu endereço É o amanhã Compe o espaço Voa nas estações Some por sol Sobre nós Boa noite, é um prazer estar aqui hoje. Já estou há quase quatro anos sem vir a São Paulo e eu adoro vir nessa cidade, eu adoro vir trabalhar aqui. Encontrar um monte de amigo que eu fiz aí durante esses anos que eu vinha tocar aqui e acabava fazendo vários amigos também, por consequência. Então, é só alegria. Então, eu já queria de cara agradecer aqui ao Sesc Pompeia, agradecer a vocês que vieram. E nesse show aqui, eu vou sempre parar entre uma música e outra para apresentar os compositores, porque esse meu trabalho consiste em apresentar compositores que não estão tocando assim na rádio, na novela, não são compositores consagrados, digamos assim, sem querer desmerecer essa palavra consagrado, mas é mais ou menos por aí. E a maioria deles, na verdade, escrita e todos eles, são meus amigos também nesse repertório aqui. Então, eu faço uma propaganda também um pouco mais calorosa por causa disso. Eu comecei com o Manhã, de Pabllo Valegros e André Lacerda. André Lacerda também, como vocês podem imaginar, né? É meu pai. Então, tem algumas letras aqui de André Lacerda. E esse é o lançamento do meu EP Zilisário, que é o meu primeiro trabalho solo, que foi lançado já há algum tempo, já. Mas, por conta da pandemia, eu não consegui rodar muito com ele antes do final do ano passado. Então, também, é um trabalho aí que eu estou já realizando há algum tempo, de repertório, de levantar esse repertório. E, enfim, vou tentar não falar também outro. Porque eu vou apresentar todas as músicas. A próxima é de Tuini e Tiago, Tiago de Mello, chama-se Grande. Eu quero ser grande, grande feito o meu pai Grande minha mãe, que eu vou ser Grande feito, grande feito a pipa no céu Grande feito Gil e Caetã Grande feito o fogo No tapete da sala O silêncio guardado na mala Grande feito os olhos Feito minha avó Desespero quando me vi só Eu quero ser grande feito a mão Em grandão Pra caber na palma Dos meus passos Eu quero ser grande Do tamanho da mão Pra te dar um último abraço Grande feito o fogo Que se desmanchou Alvoroço que me enfeitiçou Grande feito os planos Que inventei aqui Para me aproximar de Ti Eu quero ser grande Grande feito o meu pai Grande minha mãe, que eu vou ser Grande feito o fogo No tapete da sala O silêncio guardado na mala Grande feito os olhos Feito minha avó Desespero quando me vi só Grande feito, grande feito a pipa no céu Grande feito a pipa no céu Tiago, Tiago, Tiago de Mello Vão ter vários exemplos do Tiago E é Tiago, Tiago mesmo, tá gente? Então não tô errando não Tiago, Tiago de Mello A próxima tá no EP Zibizag também Chama-se Gravidades De Marcelo Fedrar E Mauro Guiara Vim, agora eu vi A vida aflora O mundo te devora E depois que eu vi Não me apavora Desarvora Vim e aprendi Tudo melhora Tudo esfarela Minha cara eu vi Um Deus que adora Desmascarar De que bem viver é partir De toda sorte Comprei na sorte Duvidar Nem bem criar raiz Feliz desapegar Ignorar de vez O que não fez chorar O que não fez sorrir E o que não faz de si Se desgarrar Vim, agora eu vi Vim, agora eu vi Minha memória Minha memória E o que eu vivi De hora em hora Por dizer Se o céu cair Perdendo a escória Da falsa glória E ao me atrair A terra para Para evaporar Fique e repartir É viver Ao resto da morte Com quem da morte Duvidar Talvez virar raiz Talvez se dar ao ar Reconhecer de vez O chão que sob os pés Jamais vai sossegar E que não basta um mês Pra gravitar E agora eu vi A entire söz E agora eu vi Podemos Podemos Faz Podemos A CIDADE NO BRASIL